Opa galera, aqui é Nanda Play e mostrarei o mod Sonic Edders Unbelievable Shedders. Este mod é a base para o funcionamento dos mods do pacote Shedder. Estes deixam Minecraft com um gráfico diferente, bem realístico e inacreditável como vocês podem ver. Falarei de um dos mods desse pacote, o Seus versão 10 RC6, o da imagem que vocês estão assistindo. Note que ao amanhecer, você perceberá com mais clareza a luminosidade e o reflexo do sol no cenário. E conforme o horário, a luminosidade também modifica. Ele possui reflexos na água e sombras nos animais, em seu personagem e nos objetos. Além disso, para torná-lo mais realístico, o autor colocou movimentos ou animações como queiram dizer, na água, nas sombras e nas árvores. Ao anoitecer, a luminosidade dos objetos que refletem luz o deixa muito mais bonito. Reparem nesse cenário a luminosidade das tochas, da lava e do glowstone, dando mais clareza nos objetos. E observe a fonte da água que está bem cristalina. Você poderá usá-lo em qualquer servidor multiplayer. Bom, o único problema, o mod exige muito de sua placa de vídeo, muito de sua memória RAM e o processador. Para rodar, deixo com muito lag e bem pesado. Para amenizar esse problema, você poderá diminuir a qualidade apertando em ESC e configurando nas configurações de vídeo. Em servidor, é normal demorar um pouco a mais para carregar o mapa. E quanto menos mod instalado, mais leve ele fica. Se nada disso funcionar com você, pode quebrar o seu computador. Joga fora e compre um outro. Existem dois modos de instalação. Usando o Magic Launcher ou transferindo os arquivos dentro do Minecraft já. E sem conta clicando ao executar AppData e Beam, como vocês estão vendo aí na tela. Use o arquivo .bat para aumentar a memória RAM. Maiores informações, se vocês não conseguiram entender aqui, de como instalar as duas versões, acessem o meu blog, que expliquei com mais detalhes. Qualquer dúvida, escrevam nos comentários aqui no vídeo. Até logo, fui! Obrigada por assistir até aqui. Favorita o meu vídeo, dê um gostei e se inscreva no meu canal clicando no vídeo à esquerda. E se você ainda não viu o meu último vídeo, clique à direita. Fui! 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 Fui!